Salve, salve, meus queridos! Na intimidade aqui de novo, gente. Hoje, né, teremos aí uma entrevista inesperada. Ana Clara, já dá um oi aí pra Sobrefunk, pra todos os seus fãs. Hello, gente! Vou participar hoje desse quadro. Vamos ver o que vai dar disso. Falaram algumas polêmicas, né? Você falou que deu uma entrevista só, né? É, só uma, gente. Então... Então agora pra gente aqui é exclusivo, uma coisa mais informal, tals. E é isso. Vambora, então. Vamos para as perguntas. Vamos primeiro, você se apresentando. Fala um pouco sobre você, como que você começou na internet, como que foi. Ah, então. Eu tô na internet já tem um tempinho e eu comecei, tipo, naturalmente. Eu sempre gostei de tirar foto desde muito pequena, então... Aí quando começou a rede social, eu comecei a postar e eu comecei a ganhar seguidor. Teve a época do Lomotif no Twitter também, sabe? Ah, sim. Aí que deu mais um boom, assim. Aí desde então eu comecei a postar e eu pensei, nossa, eu vou trabalhar com isso, eu gosto disso. Aí começou a desenrolar. Então foi super natural o processo. É isso. Vamos para a primeira pergunta, então. Essa aqui já é pra saber do seu gosto. O que um homem precisa pra te conquistar? O que ele precisa ter pra te conquistar? Precisa ser gente boa, importantíssimo, né? E eu preciso me sentir, tipo, protegida, sabe? Cuidada. Sim. Eu gosto que tenha, tipo, cuidado comigo e cuidado de pensar nas pequenas coisas, sabe? Tipo, ah, isso eu comento que eu gosto de tal flor. Aí, às vezes, fazer uma surpreendinha, sabe? Eu acho que isso, pra mim, é o básico mesmo. E aquela coisa, né? Eu poder ter confiança e tal. É isso. Pra mim é o essencial. Entre trair ou ser traída? O que você preferiria, né? Ser traída. Ser traída? É, pra não ser ruim. É, então, porque diz sobre caráter, né? Então, vou manter o meu caráter intacto, porque não rola, não. Eu sou fiel, galera. 100% fiel. Fiel. É isso, mores. Quais são os seus maiores objetivos da sua vida? É que minha marca tenha muito sucesso. Eu tô com uma marca nova, gente. Então, eu quero que ela cresça muito e vire, tipo, uma gigante, assim. Ter muito sucesso também no meu trabalho. Eu quero construir uma casa pra mim. Então, é só as minhas metas. Também, eu amo carro, né? Quem me segue sabe. Então, um sonho meu é ter a minha 911 rosa. Um dia vai chegar, tá bom? Que chique. Rodinho ainda. Rosa, tem que ser rosa. Não vale. É isso. Já conquistou a velar, né? É, a velar já foi. Então, tem que ter um esportivinho ali também. Agora eu tenho que alcançar as novas metas. Já realizou algum sonho que você nunca pensou que realizaria? Que eu nunca pensei, eu acho que não. Porque eu acho que eu sempre fui muito ambiciosa, sabe? Tipo, eu sempre quis muito as coisas. Então, eu sempre pensei, pô, um dia eu vou ter isso. Então, que eu nunca imaginei não. Mas que eu fico muito feliz em ter realizado. Você pratica a lei da atração? Muito. Muito. E dá muito certo, gente. Dá muito certo mesmo. Confia. É isso mesmo. É uma dica de amiga isso mesmo. Funciona, viu? Explica aí o que é a lei da atração. É, explica um pouquinho o que é a lei da atração pra você. Ah, é basicamente você... Você joga pro universo, pra Deus, o que você quer. Que vai mandar de volta pra sua vida, sabe? Uma coisa muito legal também é fazer tipo um quadro dos sonhos. Que aí você coloca, ah, eu quero ter tal carro. Eu quero ter, sei lá, uma família linda. Eu quero ter uma casona. Aí você monta um quadrinho. Pode ser até um desenho, você desenhar. Ou você pegar no Pinterest algumas fotos e juntar. Que já é bem legal também. Às vezes colocar de wallpaper, né? Dá super certo também. Que aí você fica olhando ali o tempo todo. Você pensa, pô, quero isso, vou conquistar isso. Então, é uma boa. É isso. Fazer mapa dos sonhos também. É, é ótimo. Já. Já, já. É tudo. Todo ano eu faço. Qual foi o pior momento da sua vida? Ah, eu acho que na minha vida não teve tipo um momento muito ruim, marcante assim, sabe? Então tipo, ah, são altos e baixos assim da vida e tal. Mas nada muito tipo, nossa, que merda que foi aquilo, sabe? Então, não. Nada muito traumático? Não, nada muito traumático. Doa. Nada que precisou ser levado pra terapia. Você faz terapia? Então, eu tô numa pausa da terapia, mas eu tenho o costume de fazer. Façam, gente. Muito bom também, tá bom, gente? Como está a sua vida hoje, saindo de um relacionamento conturbado, né? De uma separação mais difícil? Ah, tá super tranquilo. Não foi uma separação difícil dessa vez, porque as outras, né? Vocês sabem que foram um pequeno caos, mas agora a gente tá tranquilo. A gente terminou amigos. Então, tudo certo entre nós e parados, porém, tudo bem. Pode falar por que vocês terminaram? O que que aconteceu? Ah, isso é mais eu e eles. Então, deixa só entre a gente mesmo. Tá, tá bom. Hoje em dia, com o que que você mais gasta o seu dinheiro? Carro. Com carro? Eu acho que ou com roupa. Porque eu troquei de carro muito rápido, né? Eu peguei a BM que eu tava, 320 em agosto. Aí depois em novembro, eu acho. Dezembro eu já peguei a velar. Então, nossa, meu dinheiro vai a rodo pra isso. Jesus Cristo. Gasta muito, né? Mas é bom, sabe por quê? Porque eu pagando carro, tipo, eu meio que tô investindo meu dinheiro, tô colocando meu dinheiro ali pra ele ficar parado ali e eu não gastar com outras coisas. Sim. Senão eu torro. Então, é uma forma de investimento pra mim. Tudo bem que perde dinheiro. E agora também, de roupa, você tem a sua marca, né? Então, sim. Já gasta um pouco menos, né? Não. Não? Não, pior que não. Ah, eu sou meio consumista, tipo, real. Sério. Eu gosto da sensação de comprar. Tipo, hoje eu tava no shopping comprando, então. Não adianta. Gasta muito de gastar. Carro, roupa e joia. Joia eu gasto, é. É isso, é uma mulher cara. Qual foi o item, assim, de roupa, de joia, assim, tipo, que você pega, né? Um item que você pega mais caro que você já comprou. Eu acho que foi um tênis da Prada ou a bolsa da Prada. Quantos que você gastou? Os dois foram 11 mil. 11 mil? É. Ai, gente, eu amo. Eu amo moda, então isso pra mim é um investimento que vale a pena, sabe? E isso era um sonho meu de ter uma Prada. Essa, aquela que tava ali. É, era um sonho meu. Pega ali pra você. Pega ali. Produção. Por favor. Sim. Ó, gente, essa aqui era o meu sonho ter ela. Agora eu tenho mais uma também. Eu tenho outra de gripe. Mas essa aqui era meu sonho mesmo. Fala seu outfit de hoje. Quanto você está custando seu outfit de hoje? A bolsa é 11 mil. O tênis é... Oito e pouco. O tênis da Louis Vuitton, oito e pouco. Aí, o vestido, acho que é uns 200 reais da Zara, normal. Aí tem a pulseira da Pandora, com os berloques, eu não sei, deve dar uns 3, pouco. E o colorzinho da Pandora, acho que é 1 e pouco também. Fez a conta aí, ou pode não? 27, 28 mil, pai. Eita! Tá cara? Adoro. Tá cara? É isso, gente. Esse é o outfit da Ana Clara de hoje. Basiquinha. Basiquinha, bem basiquinha. Pouco básica. Agora que você está solteira, como anda a sua vida amorosa? Já tem alguns contatinhos. Ai não, não estou com tempo pra isso, sinceramente. Muito trabalho. Muito trabalho e sem cabeça pra homem, homem só com outra cabeça. Sim. Então, eu tô, assim, off, total. Off pra todos. É, tô num momento que não vai rolar. Só progresso, só. É, exatamente. Tem trabalho, saúde mental, tudo em dia, sem homens. Você pensa em casar, em ter filho? Pensa. Mais pra frente? Pensa. Gostaria de ser mãe? É um sonho meu casar, ter um festão de casamento e ter filhos. Eu quero ter um casalzinho. Qual que seria o nome deles? Então, de menina eu não sei. De menino, eu gosto muito de Henry ou de Enrico. Hum, é linda. Mas de menina eu não sei, eu fico, às vezes eu penso, tipo, nossa, como seria? Eu não consigo pensar em nome de menina. Vira e meia eu fico pensando, esse dia eu tava pensando em Bella, que eu acho bonito. Lindo. Mas, não sei. De homem já tá certo. Ah, não. Pensaria. Você já vai pensar? Sim. Você teria filhos, tipo, daqui a quanto tempo? Uns, alguns anos. Eu tô com 19. Ou você gostaria de ser mãe jovem? Eu tenho vontade de ser mãe nova. Porque eu quero que minha avó conheça. Então, daqui uns dois, três anos. Eita, é? É, acho que sim, meu. Nossa. É. Uns três, vai. Dois, acho que é pouco. Você é muito novinha. Tenho. Ah, com 21. Nossa, ia ter com 21. Ou 22. É. 22. Isso eu falo agora, né? Não sei, é muito trabalho. Meu Deus, porque às vezes eu penso, tipo, nossa, imagina ter um baby agora. Uhul, tipo, puxar a revelação e tal. Mas aí eu penso nas noites sem dormir, tipo, na parte punk. É muito trabalhoso. E teria babá. Com certeza. Tem uma polêmicazinha disso, né? Uhum. Com certeza teria babá. Olhar. Pra ajudar. É, como você trabalha muito, né? É, então, precisa. Você quer ajudar. Você participaria de algum reality show? Acho que sim. Quais? Então, BBB, direto me perguntam. Eu não sei. Por quê? Porque, nossa, eu acho que é difícil de ficar lá, tipo, confinada, sem celular, com um monte de gente, tipo, nada a ver. Às vezes pode dar sorte de ter alguém que eu conheça, né? Sim. Mas, nossa, não sei. Aí, quais mais tem? Fazenda, tipo, a mesma vibe, só que eu acho que fazenda seria mais difícil de eu ir por causa dos trabalhos lá que tem que fazer. Sim. Ah, mas acho que a fazenda, tipo, é bom porque você consegue fazer alguma coisa, né? É. É verdade. Que a pessoa não se cuida dos bichos lá, agora, tipo, no BBB, você só fica lá, sem não fazer nada, pensando no que que o povo tá falando sobre você. Nossa, é verdade. Tipo, não consegue... Nossa, meu Deus do céu, deve ser um desespero. Na fazenda tem mais o que fazer mesmo. Agora, na fazenda, tipo, tem como cuidar dos bichos. Acho que é por isso que o pessoal não fica tão doido na fazenda, né? É verdade. Que, tipo, é mais comum o pessoal ficar mais maluco assim no BBB. É mais comum. É, mas... E o de férias com ex? Ah, acho que iria, viu? Iria? Acho que sim. Ó, seria bom ver você lá, imagina, aqui tudo. Ai, meu Deus. Você acha que você seria polêmica? Ou não? Você acha que você seria tranquilinha? Não sei. Não sei, porque, tipo... Sei lá. Ah, quando eu bebo, eu viro outra pessoa, né? Então, talvez nas festas, daria um entretenimentozinho pras sessões, mas eu acho que eu seria tranquila. Não sou muito de ficar, tipo, arrumando briga. Sei. Sou tranquila. Tá. Você tem algum hobby que ninguém imagina? Ou algum hobby diferente? Que ninguém imagina, não sei, mas eu toco piano. Ah, é tudo. Ai, eu gosto de tocar piano nas horas vagas. Adoro. Nossa, é lindo tocar piano. Eu acho que é mais isso mesmo. Eu gosto muito de jogar bola também, só que eu não tenho amiga pra jogar bola. Então... Sério? Jogar bola? Amo. Sério? Amo jogar bola. Nunca imaginaria. Então, meninas que queiram jogar bola comigo, me chamem, porque minhas amigas são uma negação pra isso também. E você joga bem? Ah, eu me considero uma boa jogadora, sim. É? Eu jogava na escola, então até que desenrolava. Já participou desses campeonatos, tipo, de escola? Já, ganhei. Jogos escolares e tal. Nossa, é uma sensação incrível ganhar. Ganhou, olha que tudo. É, interclasse, assim. Nossa, gente. Muito bom ganhar. Muito bom ganhar. Você fez faculdade também, né? Eu fiz um semestre de moda, mas aí parei. Você voltaria? Não. Não? Não voltaria. Por quê? Eu não gosto de ter compromisso. Tipo, ah, eu tenho que ir todo santo dia na faculdade e, ah, eu tenho que entregar trabalho. Isso não funciona comigo. Não funciona comigo. Aí, tranquei e não voltaria mais, não. Tudo bem, né? Talvez um curso, assim, sei lá. Sim. Fazer um curso em Paris, tal. Nada, coisa simples. Um curso de moda. Nada. Nada demais, gente. Só um curso em Paris, assim. Aí eu iria. Intercâmbio e tal. É, coisas básicas. Coisas leves. Qual que é o tipo de rolê que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de ir numa balada. De balada? Gosto bastante. Mas eu dei uma enjoada. Teve uma época aí que eu tava indo, tipo, muito. Aí cansa, né? Cansa. Aí você só fica olhando pra mesma cara do mesmo povo, mesma música. Aí dá uma enjoada. O corpo não aguenta também. Ai, mas eu gosto muito de viajar. Amo viajar. Viajar tudo de bom. Qual foi a melhor viagem que você fez? Eu acho que Disney. Disney. Eu amo a Disney. Eu já fui algumas vezes e eu não canso. A viagem pra Grécia foi incrível. Eu fiquei, assim, embasbacada com a vista de lá. É bizarro. Bizarro. E acho que Cancun. Também foi muito top. Tudo. Tem algum lugar que você queira muito ir esse ano? Que você ainda não foi? Eu quero ir pra Finlândia. Eu quero ver a Aurora Boreal. Só que tá, tipo, tá passando a época. Acho que até março. Ah. Então acho que vai ter que ficar lá pro fim do ano, lá pra dezembro. E eu quero ir pra Itália. Tudo. Quero muito ir pra Itália. Inclusive, quero ir no meu aniversário. Quando que é o seu aniversário? 9 de julho. Eu acho que sim. Câncer. Câncer. Você é muito chorona? Sou. Sério? Sou. Nossa senhora. Emotiva. Emotiva. É emotivo, né? Câncer. Eu não sei. Muito. Muito. Mas sou manipuladora. Aí, eu me vitimizo, gente, pra conseguir o que eu quero. E super funciona, tá? Dá certo. Funciona. Dá super certo. Como que você se sente sendo tão nova, né? Que você tem 19 anos e inspirando tanta gente, tipo, conquistando tanta coisa? Ai, fico muito feliz de ser nova e de ater tudo que eu tenho, né? E fico muito feliz também de inspirar muitas meninas a correrem atrás do que querem. Sim. E eu acho isso muito, muito legal mesmo. Mandem um conselho pra todas as mulheres aí sobre isso, assim. Deixa eu ver. Ah, é foco. É foco. Se você quer alguma coisa, persiste. E você tem que fazer por você, senão ninguém vai fazer por você. Então, vai na sua luta, faz as suas coisas. Independente de qual for a sua meta. Tipo, ah, você quer ter uma loja? Sei lá, você quer comprar um carro? Você quer aprender a falar inglês? Faz por onde? E você? Porque ninguém vai fazer isso por você. É isso aí, gente. Bom, gente, é isso. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Com a Ana. Foi muito bom te ter aqui com a gente. Ai, eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo. E é isso, gente. Não se esquece de se inscrever no canal, de seguir a gente em todas as redes sociais. Um beijão pra vocês. Manda um beijo também. Beijo, gente. E tchau. Tchau. Tchau.